Meus amores, voltamos com mais informações atualizadas aqui no canal trazendo informações do apresentador Chico Pinheiro da TV Globo trazendo notícias atualizadas em primeira mão pra você que não me conhece, meu nome é Jean e estou aqui levando informação sério e objetiva até você e eu já te faço um convite, antes de eu explicar essa matéria pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscrever-se clica nesse botão, clicou, já está inscrito no canal ativa o sino das notificações e deixa o seu like no vídeo voltando às informações a notícia é que o jornalista Chico Pinheiro acaba de deixar a Rede Globo a notícia foi divulgada por meio de um comunicado interno enviado aos funcionários da emissora ele que acabou deixando a Rede Globo nessa sexta-feira, dia 29 a notícia foi divulgada em comunicado interno enviado a vários funcionários da empresa assinada inclusive pelo diretor-geral de jornalismo da Rede Globo Ali Cameu diz que o jornalista deixa a emissora após 32 anos em comum acordo com a Rede Globo fica aqui, desejamos para o Chico Pinheiro muito sucesso nessa nova caminhada que Deus possa abençoar a vida dele grandemente eu vou ficando por aqui um forte abraço e te espero no próximo vídeo